Convido a vereadora Soninha Francine, que, além de ser presidente da Frente Parlamentar Brasil-China-Coreia e Japão, é também presidente da Comissão Extraordinária da Criança e do Adolescente aqui na Câmara Municipal. Acho importante ressaltar isso. E aí eu vou convidar a professora Mayumi Kawamura para a mesa do debate, porque agora vamos verificar as perguntas que tem para esse tema do Japão. Eu já tenho uma aqui. Eu quero reforçar em relação aos dois expositores do começo do dia, que eles se colocaram expressamente à disposição para receber as perguntas, e, inclusive, sugeriram que a gente forneça o e-mail deles para vocês escreverem diretamente. Mas, eu concordo com isso, mas eu entendo que cada resposta para um interessa a todos os demais. Então, a gente se propõe também, inclusive das perguntas que já nos chegaram por escrito, em enviar para os professores e compartilhar todas as respostas na página da Câmara Municipal, na página referente a esse evento. Então, vocês fiquem à vontade para dirigir uma pergunta diretamente ao professor e receber diretamente a resposta ou à professora, ou passar para a gente e a gente faz essa comunicação para compartilhar perguntas e respostas com todo mundo. Eu vou chamar para a mesa também o professor Jung. Desculpe, eu achei que ele tinha ido embora, ele não. Ele ficou. E vai ter uma tradução simultânea, no microfone mesmo. Então, atenção. Bom, vou passar a palavra para a vereadora Soninha Francine, que vai coordenar essa mesa. Então, vamos lá. Primeiro, perguntas referentes à Coreia. A primeira pergunta aqui é do Luiz Mota. Espera, só a tradução. Você não quer ficar aqui ao lado para poder traduzir? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais foram as condições... É do Luiz Mota, professor. Quais foram as condições políticas responsáveis pelo avanço educacional e o consenso sobre as suas diretrizes? Quais são as condições de trabalho das professores? E se o senhor poderia falar sobre o investimento do governo em educação? É do Luiz Mota, professor. É do Luiz Mota, professor. Então, vamos lá. E aí, vamos lá. Obrigado. A política, as políticas educacionais têm um prazo de... a cada 20 anos muda. Emprano... A Gedanken... Emprano... Então, existem dois tipos de políticas educacionais, a primeira é de longo prazo e a outra é de curto prazo. Então, o longo prazo seria, por exemplo, as políticas que precisam de mais pesquisa, um tempo maior, para fazer uma reforma radical, vamos dizer. E tem o de curto prazo, que é coisas menores, por exemplo, vai ter esse curso extracurricular, vai incluir no currículo ou não. Então, isso seria de curto prazo, que demora mais ou menos cinco anos para ser implementada ou ser retirada. E os de 20, aqueles que precisam de mais pesquisa de investimento, seria, por exemplo, incluir uma nova apostila na grade curricular, por exemplo, essas coisas. Então, o ambiente de trabalho, as condições de trabalho dos professores na Coreia é muito boa. Então, normalmente não tem hora extra, né? E os benefícios da profissão de ser professor é bem maior do que outras profissões. Então, é uma das profissões que as pessoas querem mais ter ser professor. Atualmente, está tendo um problema de violência contra os professores, dos alunos. Então, o governo está tentando providenciar soluções desse problema. O investimento do governo na educação é quase o primeiro ou o segundo colocado. Então, é obrigatório que o governo use 22% das taxas recolhidas para a educação. E por isso que é possível ter o investimento contínuo do governo, dos professores, dos alunos, do sistema educacional em geral. Desculpa se eu perdi uma parte da resposta enquanto estava lendo aqui outras perguntas, mas gostaria de saber, por uma pergunta aqui do Jorge Felizar, do diretor de escola, da vereadora António Sampaio, como é o investimento na formação dos professores? A formação dos professores é dividido na parte do ensino fundamental, um e dois. Então, no caso do ensino fundamental 1, se o professor entrar na universidade de educação, quase 100% que aquele professor vai ser enviado para uma escola de ensino fundamental 1. E para ser um professor na escola de ensino fundamental 2, é um pouco mais competitivo, porque tem toda a questão de certificado especializado, e por isso que é bem, mas a procura é maior para ser um professor do ensino fundamental 2. E para ser um professor, o candidato tem que passar por várias etapas, né? Fazer uma prova escrita, prova oral, entrevista, aulas práticas, e isso. E existem treinamentos para os professores durante as férias, né? E esses treinamentos fazem parte do currículo do professor, que aí muda bastante, por exemplo, se o professor participou de um treinamento desses, o salário daquele professor pode aumentar de acordo com a quantidade dos treinamentos, ou qual que foi o treinamento, etc. Para a gente não se estender demais, eu vou fazer mais duas perguntas agora e reservar algumas depois para responder por escrito. E duas perguntas falando aqui de aspectos problemáticos da sociedade. A Linda Sereno, da MF Cassiano Ricardo, fala sobre a pobreza e as desigualdades sociais vistas no filme Parasitas, e pergunta se aquela situação é real e qual a relação disso com o sistema educacional. E o Renan fala que viu uma matéria na TV brasileira sobre os bons resultados do PISA, mas diz que falou-se sobre esse nível de competitividade e a febre educacional causando altos índices de estresse e de depressão. Então, como que o governo e as escolas tratam os eventuais problemas psicológicos e emocionais dos estudantes? Sim, sim. E a gente não sabe o que as escolas tratam os fundamentais da cultura e a animação que você pode existir? Obrigado por assistir. Os argumentos que aparecem no filme são um pouco exagerados, mas mostram sim a realidade do sistema educacional coreano e realmente é uma crítica que o filme faz. Acredito que a desigualdade social é presente em todo lugar, em todos os países. Eu acho que muda a questão, quando você for ver se aquele lugar que você está, você que conseguiu ou foi por fatores externos que não dependem de você. Então, como eu falei na apresentação, é quando um aluno se esforçar para chegar até um lugar, isso é um bom sinal, mesmo pela sociedade. Mas se aquele lugar que o aluno está é por causa dos seus pais ou o ambiente da sua família, mesmo na sociedade coreana é bem criticada essa situação. Então, como na Coreia educação é considerada um dos fatores que defini... o seu lugar na sociedade, o diretor acredita que... O ponto de partida em relação à educação deve ser o mesmo para todos. E aí eu volito... O ano. O o aspecto IPO ίναι balance em relação ao sistema humano primordial clients estão no periódico que têm um heatให-mene Cçinamente, que é Ummun Nakumi Park, Então é fato que os alunos coreanos, eles podem receber algum tipo de estresse por causa da forma do sistema educacional coreano, que antigamente era mais focado para memorização, mais para a prova, para os resultados, mas há um pouco mais de dez anos que o governo está tentando mudar essa situação para uma educação mais livre, mais aberta, e está tentando implementar sistemas de semestre livre, entre aspas, que não precisa prestar prova, aí foca mais em outras questões que não podem ser exibidas nos resultados de provas. Então seria mais de poder a pessoa estudar, autoestudo, trabalhar em grupo, para mudar um pouquinho a consciência dos alunos, para eles receberem menos estresse. Caminhando já para a conclusão, tem um questionamento para mim, da Simone, que é da rede municipal, dizendo por que esse evento, dando tanta ênfase à cultura e educação oriental, lembrando, somos majoritariamente descendentes de africanos, e pontuando aqui a lei 10.639 de 2003, porque esse evento foi proposto pela Frente de Articulação Política e Cultural Brasil, China, Coreia e Japão. Então foi essa frente quem propôs esse evento e depois, em parceria com a Comissão de Relações Internacionais, foi criada a parte da tarde que vai falar de experiências na Finlândia e no Chile. Desculpem, na Finlândia e na Itália. Então foi um convite, foi uma proposta da frente, a gente pensou o que essa frente parlamentar podia fazer de realmente propositivo, não só para coreanos, chineses e japoneses, mas que essa troca pudesse enriquecer a sociedade de um modo geral. E a professora também me cobra conhecer os territórios periféricos de São Paulo, concluir a aplicabilidade do que aqui foi apresentado. Cada vereador, com os seus temas, as suas conexões territoriais, conhece territórios periféricos, eu procuro fazer isso o mais possível também. Quero dizer para vocês que nem sempre a gente é bem recebido, por vários fatores. Por ser político, em princípio, isso já causa uma resistência. Eu já ouvi várias vezes de uma escola, o que você veio fazer aqui? Por que você está vindo aqui? Não em todas, mas às vezes a gente enfrenta resistências desse tipo, ou em função do partido político, ou em função da posição na reforma da Previdência. Então a gente procura conhecer territórios e escolas e fazer tudo o que pudermos. E eu quero dizer que algumas coisas podem sim ser aplicáveis. Eu fiquei, sinceramente, muito curiosa em saber o quanto a gente poderia, por exemplo, usar o ábaco. Já que foi dito aqui por uma aluna chinesa, não o ábaco como a gente usa. Eu usei contador na escola, mas é bem diferente o método. E, até prova em contrário, não é caro. Não é tão fora do alcance. Então eu imagino que todas as experiências podem ser inspiradoras e enriquecedoras. Conhecimento não ocupa espaço. Ainda que a gente só possa sonhar com alguma coisa assim, não possa, de fato, realizar. Mas alguma coisa sempre se pode realizar. E agora uma pergunta para a professora, vinda da... Acho que a Vânia Tadeu. Pergunta, fala que a sua fala mostra como somos bem defasados da rede pública, em relação ao que o seu colégio pode oferecer. E aí também um questionamento um pouco para mim, para os vereadores. Os vereadores têm uma responsabilidade na mudança. O que nós faremos após a sua explanação? E a sua visão sobre o que é que se pode fazer a partir daqui, a partir da explanação de uma... A exposição de uma condição que é tão diferente da que se encontra na rede pública. Eu estava vendo a apresentação da Coreia, e é o que eu defendo também. Em 50 anos, a gente muda um país. Se começarmos a dar maior enfoque à educação, eu acho que, dali a 50 anos, 20, 30 anos, a primeira turminha que entra na escola já está formada, e a gente muda muita coisa do Brasil. Eu sou oriunda de colégio estadual. Eu fiz toda a minha preparação no Colégio Estadual de São Paulo, que fica no Parque Dom Pedro. E, na época, era o top dos tops. Então, eu acho que, se cada educador tiver um sonho, por menor que seja, conseguirmos concluir uma coisa que sonharmos e não desistirmos, acho que já está dado um grande passo. Agora, parcerias, não parcerias monetárias, mas, se precisar de alguma coisa que a gente possa se unir para melhorar, que seja um pequeno lugar. Acho que já começamos por alguma coisa. Eu também não posso salvar o mundo. Mas eu já tenho quatro comigo, e um deles está indo para o ensino médio particular, porque ganhou uma bolsa. São quatro, que tem pai, tem mãe, mas o Estado é que toma conta deles, mas são quatro que vão conseguir chegar em algum lugar. Então, acho que, cada um fazendo a sua parte, acho que a gente chega em algum lugar muito maior. Obrigada.